E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, nós já fizemos uns dois vídeos sobre a instalação do XAMPP que é uma das alternativas para a gente ter um servidorzinho web LAMP, como a gente fala, no caso é Linux, Apache, PHP, Perl e banco de dados no caso seria atualmente MariaDB mas originalmente esse M do LAMP era MySQL mas é a mesma coisa Enfim, então a gente fez esses dois vídeos mostrando como instala o XAMPP como sendo uma alternativa para esse tipo de servidor e também o Composer, que é muito utilizado principalmente para quem vai usar depois um Laravel da vida, coisas desse tipo Bom, essa alternativa do XAMPP é legal porque você não altera você não precisa de um sistema inteiro com todos os componentes do sistema operacional para poder desenvolver você tem apenas o Apache e tem o Apache separado do restante dos programas da sua máquina não isolado como se fosse um encapsulamento ou um sandbox, alguma coisa do tipo não, ele está lá junto com os outros programas do sistema numa pasta separada e só é ativado quando você precisa está certo? no caso do vídeo da instalação do Composer nós ainda fizemos a linkagem do PHP do XAMPP na pasta de binários global no caso nós fizemos em usr local bin está certo? e para o PHP ficar disponível o tempo todo para a gente poder fazer inclusive scripts em PHP porque o PHP você pode criar scripts e executar no terminal na verdade a finalidade principal foi instalar o Composer porque ele era necessário bom a outra alternativa de trabalho que é muito boa também e até um pouco mais completa porque permite que a gente crie uma máquina virtual onde a gente vai ter aí sim o sistema completo rodando Apache, PHP, MySQL e o que a gente quiser e ela também não vai ser uma solução permanente porque sendo uma máquina virtual a gente vai poder desligar essa máquina virtual quando não precisar fazer desenvolvimento nenhum quiser usar o computador para outras coisas mas além dessa possibilidade da gente desenvolver a gente ainda pode trabalhar com o servidor para aprender outras coisas como configuração de redes e manipulação dos serviços gerenciamento de serviços instalação de outras de outros recursos que fogem um pouco do basicão ali só do desenvolvimento para a web está certo? aí você pode estudar coisas um pouco mais ligadas à infraestrutura do servidor ok? muito bem dito isso o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo de hoje? a gente vai fazer exatamente isso a instalação de um servidor em cima de uma máquina virtual eu já instalei o Debian e eu fiz a instalação do Debian que eu chamo de instalação mínima mas na verdade é a instalação NetInstall certo? e naquela opção onde mostra para a gente naquela opção não naquela parte onde mostra para a gente as opções do que instalar o chamado Task Cell eu só deixei as duas últimas opções marcadas que é o servidor SSH e os aplicativos base do sistema as duas últimas toda aquela parte de interfaces gráficas eu não marquei nada um detalhe importante sobre isso é que a gente está fazendo em uma máquina virtual portanto nós não temos problema a partir da conclusão da instalação do Debian em relação a rede a nossa máquina virtual vai conversar tranquilamente com a máquina hospedeira no caso a máquina que você está usando mesmo para instalar então você não vai ter problema de continuar a instalação do LAMP depois de terminar a instalação do Debian se você vai fazer isso em uma máquina real para começar se é servidor é muito interessante que ele seja ligado via cabo até o roteador da sua casa mas se você precisar fazer com Wi-Fi tudo bem só que aí você não vai poder fazer essa instalação mínima ou vai poder e vai ter que vai ter um trabalhinho extra aí para configurar o Wi-Fi para funcionar porque todo mundo sabe que alguns firmware de Wi-Fi não funcionam de imediato está certo? se você tiver a sorte de pegar um que funcione você não vai ter problemas é só seguir um procedimento meio chatinho mas você resolve tá? mas no caso de você ter algum firmware incompatível num primeiro momento você vai ter uma dificuldade muito grande e o certo aí é você realmente providenciar o cabo e ligar a sua máquina via cabo no roteador tá certo? então dito isso o procedimento que eu vou mostrar aqui na máquina virtual é exatamente o que eu faria na verdade o que eu fiz eu tenho um servidor aqui atrás de mim aqui numa outra mesa e esse servidor foi instalado exatamente dessa forma tá? então vamos ao que interessa porque eu já fiz a instalação do Debian básico como eu falei somente com o SSH e os aplicativos base do sistema e agora eu vou me conectar a essa máquina virtual via SSH vocês estão vendo aqui já no meu terminal tá certo? eu vou me conectar a ela para poder fazer os procedimentos tá? de pós-instalação que na verdade é a instalação em si do LAMP que é isso que a gente vai fazer agora tá? deixa eu dar enter aqui é a primeira vez que eu estou acessando então eu vou dar um yes ok tá lá a senha senha da NASA muito bem já estou conectado a minha máquina virtual onde eu vou fazer a instalação do LAMP antes de começar a instalação do LAMP propriamente dito eu como eu costumo fazer isso para demonstração para vocês e em outras máquinas minhas aqui de vez em quando eu já criei um scriptzinho de como fazer isso tá? na verdade vocês tem esse script já de outros vídeos né? naquele meu repositório do Scripts quem já fez aquelas instalações lá ou já estudou aqueles scripts sabe que eles estão lá no GitHub e a gente precisa fazer uma clonagem deles né? só que eu criei um script diferente só para nosso vídeo de hoje tá certo? o que a gente vai fazer aqui é instalar primeiro tudo que for tudo que é necessário para que esse script funcione então para começar a gente vai precisar instalar aqui pelo sudo apt install a gente vai precisar instalar o git o curl e um navegador web por precaução a gente não vai precisar a gente não vai necessariamente usar esse navegador web não esse navegador cli de linha de comando que é o links mas a gente deixa ele aqui por precaução se você prefere o W3M você pode instalar também nesse momento isso aqui é só a instalação dos pré-requisitos para a gente poder continuar com essa instalação vamos lá vou dar minha senha e aqui deve ser rápido eu imagino porque é pouca coisa enquanto instala só queria lembrar o seguinte esse procedimento aqui ele não precisa ser feito com o meu script tá certo eu só coloquei o script para poder me lembrar porque tem alguns pacotes que que eu vou acabar esquecendo se eu fizer tudo na unha lendo ou anotando no papel no caderno enfim daria na mesma né mas assim pelo menos eu já economizo um 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 trabalhinho aí a mais de ficar escrevendo tudo num papel pegar esse papel digitar tudo você tá entendendo bom já instalou vamos clonar o meu repositório lá deixa eu mostrar para vocês que eu não tenho nada aqui olha os nossos amigos peludos já se manifestando a respeito tá aí não tem nada na minha máquina então vamos fazer um git clone git clone https isso aqui a gente tem que decorar né dois pontos duas barras github ponto com barra deb xp barra duo scripts ponto git deixa eu ver se eu escrevi certo acho que sim né você sabe que eu me confundo muito na hora de ler o que tá no terminal mas tá lá beleza tá clonando meus scripts só que tá vindo tudo né tá vindo um monte de coisa eu não separei esse script do restante do script aliás eu preciso fazer uma revisão geral nesses scripts aqui e talvez até faça em live coding vamos lá deixa eu limpar de novo aqui ó agora eu tenho a minha pasta do scripts eu vou entrar nela deixa eu listar aqui o que tem tá vendo que agora eu criei uma pastinha aqui lamp só pra esse vídeo tá certo e é lá que vocês vão encontrar as instruções e as instruções já estão na forma de um script tá porque é a mesma coisa tá então deixa eu entrar na pasta lamp ok fazendo uma listagem aqui vocês veem que tem o lampcc ponto sh ele não tá nem executável tá isso é de propósito porque eu quero mostrar primeiro pra vocês o que que tem lá nano lampcc sh tá muito bem esse aqui seria o procedimento primeiro a instalação do apache onde a gente faz a instalação dos pacotes básicos do apache habilita o modo rewrite e inicia o sistema tá o inicia o serviço do apache ok depois disso a gente vai criar uma pasta public html para o usuário padrão no caso aqui meu usuário padrão é deb.xp tá certo mas nesse roteiro aqui lembrando esse roteiro é um script mas ele pode ser usado simplesmente como um roteiro também vai funcionar da mesma forma tá bom então eu vou criar uma pasta public html para o usuário padrão que foi o mesmo procedimento que a gente fez quando instalou o xamp dá uma olhadinha lá que você vai entender a finalidade a gente vai instalar o mariadb certo e vai fazer a configuração inicial desse mariadb basicamente a gente vai eliminar aqueles bancos de dados de teste e tudo mais e definir uma senha root para o uso do banco de dados tá certo a instalação do php eu já faço aqui uma instalação um pouquinho mais completa um pouquinho mais específica porque bastaria bastaria esses três primeiros aqui tá para puxar uma série de outros módulos do php mas para garantir que eu vou ter o que eu preciso especialmente por causa do composer eu já estou aqui colocando mais alguns módulos que são vamos dizer assim pré-requisitos do composer tá certo e alguns até pré-requisitos do Laravel que é um que é um framework que eu pretendo ainda trabalhar um pouquinho mais com ele tá certo depois vem a instalação do composer que é exatamente igual a instalação que nós fizemos lá no champ não muda nada tá certo o que muda lá naquela instalação anterior né é que é que nós como é que fala gente nós precisamos pegar o php o executável do php que estava no champ tá e colocar disponível para o sistema todo então foi a única diferença na instalação passada aqui a gente não precisa fazer nada disso porque a gente já vai instalar o php e finalmente eu vou colocar aqui uma plataforma de gerenciamento do servidor que é muito interessante quem me apresentou inclusive foi o Leandro o Leandro Ramos do canal ali do Leandro Ramos que ele me apresentou esse cockpit que é uma interface web você acessa pelo navegador para poder gerenciar o seu o seu servidor tá então com a máquina virtual rodando a gente pode verificar o estado do servidor a gente pode habilitar serviços e desabilitar serviços lembra que para fazer esse tipo de instalação aqui com máquina virtual o seu objetivo vai um pouco além de um simples desenvolvimento web então você tem a possibilidade de aprender mais sobre o servidor como um todo então o cockpit é uma ótima pedida eu coloquei aqui porque eu acabei de instalar não usei muito ainda e gostei muito das coisas que ele oferece vamos ver se a gente consegue mostrar aqui até o final do vídeo depois dessas instalações todas aqui feitas a gente mostrar um pouco do cockpit em ação tá certo muito bem o que eu vou fazer agora vocês já viram que tem aqui esse script está lá no 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 github e eu vou também deixar apenas a parte texto dele vamos dizer assim desse roteiro lá nos meus gist aí o link lá para o meu gist na descrição do vídeo caso você não queira clonar você pode fazer simplesmente imprimir esse roteiro e seguir manualmente tá ou adaptar para o seu gosto para as coisas que você precisa lembra que isso aqui é apenas uma opção de trabalho inicial você vai sentir outras necessidades e vai poder trabalhar o seu próprio script o seu próprio roteiro e de preferência compartilhe aqui com a gente nos comentários as diferenças entre o que eu instalo e o que você instalaria tá certo muito bem vamos sair daqui e vamos tornar executável esse meu lamp cc porque é claro que eu não vou perder o tempo de vocês digitando um por um os comandos tá bom então deixa eu fazer aqui um chmod mais x lamp cc tal tal muito bem agora ele está executável e nós vamos executar vamos ver se vai dar certo é a primeira vez que eu estou rodando esse script tá lá então ele vai começar a instalar o apache quer continuar uma coisa que eu fiz aqui que eu normalmente eu faço é instalar módulo por módulo primeiro o apache depois o maria db o php tudo com com muita calma tá não coloco tudo de uma vez só primeiro o habilito o apache eu inicio o serviço do apache tá muito bem ó agora a gente vai instalar o vou habilitar o modo rewrite aqui ó já habilitou agora a gente está instalando o galera galera 3 vamos ver maria db é isso mesmo é o maria db que está sendo instalado aí ele vai começar depois disso ele vai fazer a configuração no no maria db tá e a gente vai poder fazer junto aqui é o procedimento básico inicial isso não pode ser mudado depois tá mas esse procedimento inicial é chamado de procedimento também de configuração de segurança é e também é opcional tá você pode fazer isso da forma que você quiser depois não precisaria fazer necessariamente nesse ponto eu já coloco aqui pra deixar deixar no esquema é bem rapidinho também vocês estão vendo que é bem rápido né muito bem termina toda vez que eu falo que é rápido ele tem que iniciar o serviço aí dá aquela demorada da impressão que eu estou mentindo né vamos lá daqui já é o procedimento de configuração de segurança do maria db tem uma regrinha geral aqui que o pessoal fala que é mais ou menos o que eu sigo mesmo né mas que você não precisa seguir necessariamente porque você tem que analisar o seu caso tá como é uma máquina virtual não tem tanto problema você pode fazer experimentos e depois instala tudo de novo se for uma máquina de produção aí você tem que ter mais cuidado mesmo principalmente uma máquina que fica visível pro mundo exterior né bom primeiro entra a senha atual do root a gente vai dar enter porque não tem nenhuma configurada esse root aqui não é o root do nosso sistema aí vai perguntar pra gente vamos configurar essa senha do root vou colocar sim na verdade é só dar enter que é o padrão e a senha que eu vou colocar aqui pro root tá legal já coloquei uma nova senha pra ele confirmando a senha remover usuários anônimos sim desabilitar o acesso remoto do root sim remover o banco de dados de teste sim e recarregar a tabela de privilégios agora sim prontinho agora vamos pro php é bem rápido o processo né isso aqui só tá sendo rápido porque eu não tô digitando aqueles comandos que eu já mostrei pra vocês a lista de pacotes e tudo mais mas também não é um processo complicadíssimo não é só uma receita de bolo você tem que saber o que instalar tá certo diferente do do champ que já faz isso pra você também sem você ver mas é só é só mexer no meu script colocar o que você precisa tirar o que você não precisa que você vai ter também o seu próprio champ install né vai ser do seu jeitinho eu vou dar um tempinho aqui só pra não ficar dando pauses no meio pra coisas muito rápidas né e a gente vai esperando aqui de boa normalmente realmente não é um processo lento o que demora mais é digitar comando por isso que eu já faço o script mesmo vamos ver tá terminando legal ó já tá já tá instalando o composer e agora vai instalar o cockpit esse talvez demore um pouquinho mais é continuar assim já tá no último item que é o cockpit esse vai demorar mais porque inclusive ele vai instalar coisas que eu normalmente não tenho quando faço uma instalação mínima entre elas vocês vão ver aqui o network manager e uma série de outros pacotes que são interessantes pra gente pra gente trabalhar com o servidor só uma outra coisa que que vai sobre essa minha máquina virtual como é uma máquina virtual eu só tenho 20 gigas de espaço pra ele e é suficiente pra gente trabalhar um monte de coisa de desenvolvimento de web tá eu não fiz aquele particionamento separado com a partição root separada da partição var da partição tmp da partição home tá pra essa finalidade não é necessário e mesmo que fosse necessário é importante a gente saber o percentual de de uso vamos dizer assim de cada uma dessas partições quanto você ocuparia normalmente no root quanto ocuparia normalmente no tmp e quanto você realmente precisa numa partição var tá porque se você colocar pouco você fatalmente vai acabar com vai acabar com problemas de estourar seus recursos tá vai dar mensagem de disco cheio vai travar tudo tá se você colocar demais você está desperdiçando espaço então vale a pena uma pesquisa pra ter uma noção mais ou menos de quantas seriam essas partições porque esse é o uso correto de um particionamento de um servidor agora uma outra coisa que você pode fazer também é tendo bastante espaço é fazer aquele particionamento usando o LVM que permite que você redimensione caso precise de um pouco mais espaço numa partição var principalmente a partição var essa que me preocupa mais sempre tá mas pra uso geral não há necessidade de você se preocupar com isso coloca tudo numa partição só porque ali é pra você desenvolver e aprender tá certo depois na prática montando um servidor pra valer aí você já se preocupa com a questão do particionamento bom aqui deve demorar um pouco mais eu vou dar uma economizada com uma pausa e já venho olha aqui tá no finalzinho é esse finalzinho pode demorar mas tá em 99% o progresso e vamos aguardar esse finalzinho de instalação vai terminar terminou beleza a gente já tem o lamp instalado como é que a gente pode ver isso deixa eu abrir aqui o firefox tá vou abrir o firefox vou enfim aqui tá o terminal aqui tá o firefox tá eu tô usando o i3 aqui pra quem não conhece esse ambiente gráfico tá o nome da minha máquina é vm-lamp eu posso acessar por aqui vm-lamp tá dando enter opa só um pouquinho eu acho que esse é o nome correto ok não tá não tá achando então vou pelo endereço dela o endereço dela tá aqui em cima ixi já passou muito eu vejo aqui do lado só um pouquinho ipa o endereço dela 192.168.122.16 ok então 192.168.122.16 é isso eu tô enxergando bem bem pequenininho lá na máquina virtual isso agora sim eu não defini o nome lá no hostnames né então tá tudo certo a gente acessa pelo pelo ip mesmo tá certo e se eu puser isso aqui é uma pasta funcionando tá o nome do usuário lá é deb.xp então aqui ó como a gente criou o public.html ó deve ter a pasta public.html isso aqui é a pasta public.html do usuário padrão que no caso é deb.xp tá certo e chegando aqui se eu não me engano é 90.90 opa ele vai avisar isso pra gente isso aqui é normal é só vir aqui em avançado aceitar risco continuar e pronto esse aqui é o cockpit tá certo nome do usuário aí vai ser o deb.xp que é o usuário administrativo né senha a senha dele posso reutilizar pra tarefas privilegiadas e entrar tá legal esse aqui então é o cockpit por onde eu posso controlar por exemplo os serviços que estão rodando nessa máquina virtual tá vendo ó aqui todos os serviços eu posso habilitar desabilitar e tudo mais aqui as contas que existem lá na máquina o gerenciamento da rede aqui ó tá vendo quais são as redes disponíveis lembra que o endereço ó isso aqui ó tá certo a máquina aqui já tá sendo reconhecida pelo nome tá vendo VM Lamp claro ele fez um outro tipo de acesso a ela né aqui o tráfego da rede memória uso de CPU o que mais que nós temos aqui logs do sistema gravidade tudo aí vai carregar todos os logs do sistema é uma boa forma de administrar né é claro que não vai te ensinar muita coisa né porque seria legal seria você pegar ali pelo SSH e descobrir como é que você obtém essas mesmas informações e realiza esses mesmos procedimentos pelo terminal mas vamos dizer assim uma preguicinha até saudável né porque a gente aqui tem uma uma coisa que pode facilitar a vida principalmente quando o seu foco não é esse não é a administração da infraestrutura você quer ter acesso a esses processos administrativos mas o seu foco é desenvolvimento então você não precisa necessariamente se dedicar a aprender esse tipo de coisa tá até porque é coisa demais pra aprender o generalismo é bom até um certo ponto assim até aquele ponto da instrução de você saber o que a pessoa está falando na hora de tomar uma decisão junto com ela tá mas quanto mais você se você diversifica o seu o seu o seu o seu aprendizado menos você vai a fundo em qualquer um desses assuntos tá isso é inevitável a gente tem um limite de compreensão das coisas de assimilação das coisas né então faz sentido uma ferramenta dessas pra você ter acesso às informações mas você não é necessariamente uma pessoa especializada na administração da infraestrutura da rede do servidor de uma forma geral tá certo aqui dados de armazenamento ok isso aqui é legal pra gente ver justamente o uso do disco o estado da rede já mostrei as contas serviços aplicações não tem nenhum aplicativo rodando atualização até atualização do software dá pra fazer aqui atualização do servidor tá ele tá verificando ó sistema atualizado e tem até um terminalzinho pra você trabalhar você não precisa fazer necessariamente esse acesso aqui pelo SSH então você pega esse endereço 9268.2216 no meu caso ou seja lá na sua máquina virtual você faz isso aqui aproveitando o terminal dele aqui IPA aí você vai ter a informação e você pega aqui o endereço de IP da sua máquina virtual isso aqui não vai mudar e você pode colocar por exemplo nos favoritos do seu Firefox para ter acesso sempre a isso então é é uma ferramenta muito boa eu gostei muito dessa ferramenta foi uma grande descoberta através do nosso amigo Leandro tá certo então gente é basicamente isso daqui pra frente é só uma questão de saber usar deixa eu aproveitar o terminal para mostrar o Composer está instalado Composer tá vendo Composer está instalado e funcionando tá deixa eu pegar aqui PHP acho que é menos V o PHP está instalado está pequenininho aqui mas dá pra ver que é o PHP 7.3 tá certo é bem legal essa ferramenta fala a verdade então a gente não precisa nem abrir um terminal extra a gente pode fazer tudo por aqui para controlar o nosso servidor na máquina virtual ligou a máquina virtual você tem isso à disposição tá certo desligou a máquina virtual você está economizando recursos da sua máquina da máquina hospedeira da sua máquina de trabalho e pode fazer outras coisas numa boa jogar lá um game legal né e sem se preocupar com os recursos tá jóia então mais uma vez muito obrigado por assistirem até aqui espero que vocês tenham curtido esse vídeo tá e a gente vai continuar com essa série de desenvolvimento web por mais um tempinho com mais algumas novidades mais pra frente tá jóia um grande abraço e até a próxima a próxima Obrigado.